Fala, cabelo. Então, valeu pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Dead by Daily. Hoje é pra gente jogar de Demogorgon aqui. Killerzinho que, infelizmente, ninguém mais pode ter no Dead by Daily. Nossa, por que que ninguém mais pode ter um Dead by Daylight? Eu procurei pra comprar e não tinha de fato na loja e tudo mais. Bom, a Behavior perdeu os direitos ali da DLC do Stranger Things e ela teve que tirar essa DLC à venda. Quem tem, tem. Quem não tem, não pode ter mais, velho. Algumas pessoas vão perguntar assim, ah, não tem como conseguir mesmo, de alguma forma, algum jeito, um código, sei lá. Não, não tem, pessoal. A única forma que eu imagino que possa ter pra você conseguir jogar com esse killer, que é o Demogorgon, ou então com a Nancy, o Steve e tudo mais, a DLC, skins e tudo mais, é comprar a conta de alguém que tenha essa DLC comprada, né? Ou seja, ou os personagens. Acho que se tiver os personagens comprados também dá, tá? Não precisa ser especificamente a DLC em si, saca? No caso, eu não comprei a DLC, eu comprei os personagens separados. No caso, quando lançou, eu comprei só o Demogorgon, depois, posteriormente, comprei o Steve e a Nancy. É o único jeito que tem como ter eles, é você comprar a conta de alguém que tenha esses personagens. Fora isso, se você é mais novo no Dead by Daylight, não tem como você jogar com o Demogorgon ou o Steve e Nancy, se você não tem mais essa DLC à venda, nem os personagens avulso na loja, né? Bom, hoje eu vou fazer uma partidinha com um killer que ninguém mais pode ter, né? Com uma buildzinha um pouco diferente pra gente sair um pouco do mesmo meta de sempre, né? E espero que vocês curtam a partidinha de hoje, velho. Vou falar rapidamente da build que eu tô levando pra esse vídeo, então vamos lá. Buildzinha na tela, eu vou levar esse combinho aqui de pentimento com o nosso brinquedinho, que é pra dar aquela trollada nos sobreviventes aí, e a gente conseguir dar um slowzinho nos geradores, certo? Então eu tô levando aqui, então, um feitiço brinquedinho, né? Cada vez que eu hooko o sobrevivente e esse sobrevivente sai do gancho, ele ganha um Totem X no mapa espalhado aí aleatoriamente, certo? Enquanto ele não tirar esse Totem X dele, ele simplesmente não vai escutar o raio de terror do killer. Ele não vai escutar o meu raio de terror, eu posso estar do lado dele que o coração não vai bater, certo? E obviamente, se ele tirar esse Totem X, né? Eu posso ir lá e aplicar o pentimento, certo? Posso ir lá e reviver esse Totem, aplicando um stack de pentimento, e já dá ali o nosso principal efeito que a gente quer, que é 30% de slow nos geradores, né? Dois Totens acesos do pentimento, 30% de velocidade de cura reduzida, Três Totens, 30% de velocidade de recuperação de sobreviventes ao serem derrubados, né? Reduzida. E quatro Totens, 30% de velocidade de abertura de portão reduzida. E cinco Totens, se eu conseguir, que é algo muito difícil, certo? Eu acho que é mais difícil conseguir esses cinco Totens do que os cinco stacks do Devour Hope, na minha opinião, cara. Mas se conseguir, os Totens são todos bloqueados pela entidade e não tem mais como tirar esses efeitos. Todo mundo vai ficar até o final do jogo com todos esses efeitos aqui de 30% de redução em basicamente tudo, certo? Mas o primeiro stack é o que mais a gente costuma conseguir e é o que mais dá efeito aí no jogo em geral, tá? Tô levando o Corrupt Intervation, não consigo me desfazer desse perk, eu sempre uso em basicamente todas as builds, é difícil, a não ser que a build realmente requira muito, né? Que eu coloque algum outro perk em cima do nosso querido Corrupt Intervation, certo? Então, com os três geradores mais distantes de mim, no começo da partida, estão trancados por dois minutinhos aí, só pra não tomar aqueles dois genes logo de início, tá? E obviamente, assim, giro o carrossel, caso a gente ainda precise reduzir algum gene, né? Roqueio o sobrevivente, vou lá no gerador, tem 45 segundos pra quebrar ele, quebrou 25% de redução total, instantaneamente, tá? E tô levando aqui dois addons, que eu gosto particularmente bastante, que faz os sobreviventes perderem um tempinho. Eu tô levando esse daqui, que exibe a aura dos geradores que estiverem sob reparos, né? Quando eu estiver navegando pelo mundo ali, invertido, né? Então, eu entrei no mundo invertido, certo? Todos os geradores que eu tiver visão desse... deles, né? Pelo mundo invertido, eu vou ver a aura destacada em amarelo, se alguém estiver fazendo esse gene. Então, eu tenho certeza que aquele gerador lá no fundo tá sendo feito. E tô levando esse addon roxo, que aumenta em 40% o tempo que os sobreviventes têm pra selar um portal, certo? Então, eles vão lá ficar tempão lá tirando o portal e isso me dá tempo, né, de chase e de tudo mais aí pra poder aplicar pressão dos sobreviventes enquanto eles estão lá perdendo tempo tirando o portal, em vez de tá grudado em cima dos geradores, tá? Então, basicamente, essa é a buildzinha aqui. É uma buildzinha chata que eu acabei criando aqui pro nosso querido Demogorgon. Fazer eles perderem tempo aí com totem, fazer eles perderem tempo tirando o portal, fazer eles perderem tempo com pentimento, com pop e tudo mais, tá? E, obviamente, o outro addon me dando informação, de fato, de qual gerador tá sendo feito pra mim conseguir controlar bem aí os geradores na partida. Bom, é isso no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário, que ajuda demais. Torna-se-membro no canal, vocês ajudam, incentivam demais, com certeza. Segue aí nas redes sociais tudo na descrição do vídeo, tá, pessoal? E agora a gente também tem o Valeu aí, que é um likezinho monetizado aí que vocês podem dar uma ajuda aqui pro canal, tá? Se possível, clica aí no Valeu e dá aquela força aqui pro canal, fechou? Grande abraço, valeu, falou e eu fui! Tamo junto! Olha, só caiu de novo esse mapa, velho. Hoje eu tô jogando só esse mapa, tava jogando de surviantes. E tava direto o random field, cara, não entendi. Ok, vamo lá. Vamo-nos lá, velho. Eu vou botar um portal aqui em cima também. Mais ou menos aqui, ó. Se eu conseguir. Nice. Espalhar alguns portaizinhos, né, meu parceiro? Pra mim poder utilizar do meu controle de mapa. Vou botar mais um aqui. Ai, mas esse mapa nem é tão grande. Eu sei. Não. Deixa ele sair do meu corrupt. Eu não quero dar chase no corrupt. Vocês nunca deem chase no corrupt, tá, pessoal? Isso, agora ele saiu e a gente empurra ele pra cá. Dá chase nele. Ó, esse daqui é um looping muito forte. Nossa, essa variação tá muito quebrada pra server, velho. Ainda tem essa cadeirinha aqui pra mim, ó. Mais. Ok, já tiraram coisa lá. Nossa, esse foi meio arruinar. Acho que foi. Preciso derrubar esse cara rápido. Oi. 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 Eu tava esperando um DH dele. Se ele dá um DH aí e eu bato na parede, ele consegue pegar essa janela. Vem cá, tankar. Vem cá, dá hit free. Vem. Vem cá, dá hit free. Vem. Vem, vem, dá hit free aqui. Vem. Esse gerador já tá 20%, meu parceiro. Maravilha. Ok. Já tavam ali desde o começo do jogo, então. Então, significa que a House of Pain tá aberta. Que inferno. Peraí que eu tô ouvindo... É. Eu sabia que eu tava ouvindo passos aqui, meu parceiro. Bora. Bota um portal aqui. E bota um portal lá. Bora. Bora, 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 bora. Que tempo é dinheiro, meu parceiro. Tão fazendo ali, ó. Aum. Pops. Pop, pop. Três pop, pop. Três pop, pop. Assim é bem melhor. Tá. Só vê que eu ia puxar pro lado um pouquinho. Hum. Nah. Carreguei pouco. Ah, ela tinha lit, velho. Vou dar chase nela aqui, mano. Essa janela tá aberta? Boa, não tá aberta. Opa! Opa! Aí facilitou, né? Eu pego na próxima curva, eu acho. Ok. Aí o Alto Ein jogou o que sabe, né, velho? Eu acho que ele ia entrar no struggle e ninguém salvou ele, ele... Ele deu piti, mano. Simplesmente ele deu piti. Ok. Tão rushando esses dois gens. E agora eu vou dar chase lá, óbvio. Ah, mas o outro cara tá fazendo outro gerador, ok? Eu não posso ir lá nele, né? Se eu simplesmente for lá nele, eu salvo o safe aqui, né? Ela salva o safe, os dois se healam. E aquele gerador continua avançado. Que pariu, mano. Deu tempo ainda, cara, dela dar uma volta inteira. Eu vou seguir por aqui porque eu acho que ela vai dar a volta aqui, mano. Não. Aqui não tem por que eu dar chase, tem um gen lá em cima, mas tá zerado. Ó. Encostou em gerador, filha. É, eu deveria ter trazido o pop pra cá. Pra essa partida. Foi. Já vou pegar porque encostou em gen. O espírito de gen rush falou mais alto. Quebra aqui. Hum. Nice. Agora é hora dele salvar. Maravilha, era ele que eu queria pegar. Nossa, olha a variação desse mapa, velho. Maravilha. Agora é hora de acabar com o jogo, então, mano. Será que o Laudate não tiver um breakable? Pera, ele tá correndo aqui. Oi. Hum. GG. 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 Que mando vocês quererem rush a geradora a todo custo e deixar o cara em cima do gancho, hein, velho? E eu acho que a Claudete tinha DH, tá? Só que ela quis grindar mais a pallet e desacreditou que eu pudesse pegar na volta. Mais um kit, mano, e olha que essa é o RNG mais forte pra survivor possível, velho. As duas paletes lá no fundo, gigantes. Os dois carros no meio, gigantes. Não vim até ela, cara. Ah, ela já... Ah, ela quitou no chão. Ela é o cara que quitou no chão, velho. Eu entendi. Eu puta que pariu, cara. Cadê o maluco? GGWP. E aí E aí